Não acredito. O que? Ratuna Matata. Isto é sem problemas. Ratuna Matata. É lindo dizer. Ratuna Matata. Se vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. É aprender. Ratuna Matata. Ratuna Matata? É, é o nosso lema. Lema? O que é isso? Nada, não profunda com o lema. Sabe, garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas. Tem razão. Veja o Pumba, por exemplo. Ouça. Quando ele era um filhote. Quando eu era um filhote. Foi bom isso. Obrigado. Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão. Esvaziava a savana depois da refeição. Era só eu chegar. E era um tormento. Quando eu via todo mundo sentar contra o vento. Ai, que desce. Era um desce. Vem mudar meu nome. Ah, o que é que tem meu nome? Me sentia tão triste. Você sentia triste. Eu não pense que eu... Ei, Pumba, na frente das crianças, não. Ah, desculpa. Ratuna Matata. É lindo dizer. Ratuna Matata. Bem-vindo ao nosso humilde lar. Vocês moram aqui? Moramos onde queremos. É, lá é onde o bumbum descansa. É bonito. Que fome. Eu seria capaz de comer uma zebra inteira. Aqui não tem zebra. Um antílope? Não, não. Coelho? Não. Ouça aqui. Vivendo com a gente, vai comer como a gente. Olhe. Aqui é um bom lugar para descolar algum grupo. Ah, o que é isso? Comida. O que parece? Ah, que nojo. Hum, hum, hum. Gosto de galinha. Viscoso, mas gostoso. Isso são gloseimas raras. Uma noz muito gostosa e crocante. Vai aprender a gostar. É o que eu digo, garoto. Esta aqui é a boa vida. Sem regras ou responsabilidade. Hum, é do tipo cremoso. E acima de tudo, sem problemas. E então? Tudo bem, ratuna matata. Pescoço, mas gostoso. É isso aí. Os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Tchau. 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 Amém.